Aí galera, cês pediram minha dieta pra ganhar massa e perder gordura, são 4 refeições. Pro cafezinho da manhã, preparei um bowl de iogurte grego com cereal e fruta. No almoço foi arroz, feijão e frango e salada, depois batata e ovo. E pra finalizar, gostosinho, panqueca proteica, meu irmão. Top demais.